O Salmo 146 é um hino de louvor a Deus, que é o Criador, o Sustentador e o Libertador de seu povo. Ele nos convida a confiar somente em Deus, que é fiel e justo. Neste devocional, vamos refletir sobre algumas verdades que podemos extrair desse Salmo. A primeira verdade é que Deus é digno de todo o nosso louvor. O salmista começa e termina o Salmo com a expressão Aleluia, que significa louvem a Deus. Ele se compromete a louvar a Deus enquanto viver, com todo o seu ser. Ele reconhece que Deus é o seu auxílio e a sua esperança, e que ele não pode viver sem ele. Ele nos ensina que devemos adorar a Deus com gratidão e alegria, reconhecendo os seus atributos e obras maravilhosas. A segunda verdade é que Deus é o Criador de todas as coisas. O salmista diz que Deus fez o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há. Ele afirma que Deus guarda a verdade para sempre, ou seja, ele é fiel à sua palavra e aos seus propósitos. Ele nos mostra que devemos reverenciar a Deus como o Senhor soberano do universo, que sustenta todas as coisas pelo seu poder e sabedoria. A terceira verdade é que Deus é o Libertador dos oprimidos. O salmista enumera algumas das ações de Deus em favor dos necessitados. Ele faz justiça aos que sofrem violência, dá pão aos que têm fome, solta os presos, abre os olhos aos cegos, levanta os abatidos, ama os justos, protege os estrangeiros, ampara os órfãos e as viúvas, e transforma o caminho dos ímpios. Ele nos revela que devemos confiar em Deus como o nosso Salvador, que nos livra do pecado e da morte, e nos dá vida abundante. A quarta verdade é que Deus é o Rei Eterno. O salmista declara que Deus reina para sempre, e que o seu reino não tem fim. Ele afirma que Deus é o Deus de Sião, ou seja, ele escolheu habitar no meio do seu povo, e se relacionar com ele por meio de uma aliança de amor e graça. Ele nos assegura que devemos esperar em Deus como o nosso Rei, que governa com justiça e paz, e que um dia voltará para estabelecer o seu reino definitivo. Que essas verdades nos inspirem a louvar a Deus com todo o nosso coração, que elas nos levem a confiar somente em Deus, e não nos homens. Que elas nos motivem a seguir a Deus com fé e obediência, e não com rebeldia e indiferença. Que elas nos encorajem a servir a Deus com amor e compaixão, e não com egoísmo e indolência. Que elas nos preparem para ver a Deus face a face. Aleluia! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma